Começando a coletiva do Leandro Carvalho, a apresentação hoje a gente deseja as boas-vindas. Leandro, a pergunta é do Breno, do Globo Esporte. Como você tem encarado o fato de ter sido revelado no maior rival e possivelmente estrear agora pelo Remo, justamente contra o Paysandu? Eu acho que é uma coisa para mim normal, eu não vejo bicho de sete cabeças nisso. Acho que o Paysandu é uma coisa que foi no passado e hoje eu estou aqui vestindo a camisa do Remo. Vim para honrar a camisa do Remo, vim para ajudar o Remo com acesso à Série B. Para mim é o mais importante, é isso que está na minha cabeça. Já estrear contra o Paysandu, acho que para mim também é uma motivação a mais. Então acho que é só agora entrar dentro de campo e mostrar o trabalho que foi feito agora no meio da semana e garantir os três pontos que é o mais importante. Como imagina a recepção da torcida azulina nesse jogo já dentro de casa? Imagina é uma grande festa, a gente sabe que já praticamente foi todos os ingressos esgotados para o jogo clássico. Então a expectativa é de festa, mas para a festa ser mais bonita acho que tem que ter a vitória. Então a gente vai correr atrás da vitória para ser com um bom resultado dentro de campo. Quais são as suas condições físicas? Está pronto para os 90 minutos? Eu acho que me sinto bem, não tenho certeza, me sinto bem para esse jogo. Ainda mais no clássico, acho que é um gás a mais para a gente estar sempre motivado e estar sempre bem para estar entrando em campo. Então espero estar entrando em campo nesse clássico para estar ajudando o Clube do Remo, seja no primeiro tempo ou no segundo. Então vai ficar a critério do professor e isso a gente vai ter que entender também o critério dele, a decisão dele. Se for para entrar no segundo tempo vou estar dando o máximo ou 100% para estar ajudando o Clube do Remo. Leandro, fala um pouquinho das suas características de jogo. Acho que as minhas características, acho que todo mundo já sabe, né? Eu gosto de estar atuando pelo lado do campo e eu acho que para mim também o mais importante é estar ajudando o Remo de qualquer forma. Então acho que sobre características a gente tem que estar sempre adaptado a qualquer posição para estar ajudando o Clube. Então acho que isso é o mais importante. Obrigado. 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 Amém.